O Centro Universitário Padre Albino Unifipa realizou o evento Fundação Padre Albino na Praça durante a Semana de Responsabilidade Social, realizada em setembro em Catanduva e mobilizou todos os cursos de graduação. Os alunos Gabriela Quinaga e João Vitor Pietrusci, da segunda série do curso de Medicina, integrantes do projeto Sensibilizarte, acompanharam de perto. As alunas são sempre especiais, justamente porque permite que a população conheça um pouco mais sobre os trabalhos que a gente fez na faculdade, acima de tudo, é aí a Fundação Padre Albino mostrando que o bem pode ser feito sempre. O curso de Administração orientou comerciantes e empresários, já o curso de Direito levou a Feira Literária com Renda Revertida ao Hospital do Câncer de Catanduva, orientações sobre filantropia através do projeto Mensalinho e a respeito do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, basicamente, ele organiza os projetos, programas e benefícios no campo da assistência social em todo o território nacional. Formagem e biomedicina aferiram pressão e realizaram exames. Tirei sangue para verificar se eu tenho anemia, eu participei da parte de higienização das suas mãos. Assunto polêmico, a medicina abordou sobre o suicídio e distribuiu abraços. O curso de Pedagogia realizou o projeto Laços Universitários, com arrecadação de fundos para o Hospital do Câncer de Catanduva. Os cursos de Educação Física, Licenciatura e Bacharelado realizaram avaliações físicas e, para ninguém ficar parado, um aulão de Zumba. Bom, então essa foi a Feira da FIFA. A gente espera que você, espectador, tenha gostado e que, se puder, venha com a gente no ano que vem para participar também. Até mais! Bom, vamos com vocês, pessoal! Tchau! Tchau!